Música Estamos no Jordão, Igreja Bonita, alguns quilômetros acima do local original de batismo Que ficava lá perto de Jericó, um lugar ali no deserto onde João batizava e batizava Jesus Agora nós estamos aqui na Galileia, bem mais ao norte, onde o nível da água do Rio Jordão é bem mais alto E essa estrutura aqui é fantástica, preparada para batismo Eu tenho certeza que você e sua família vão vir para este lugar Se tu não for batizado, será batizado aqui Se você já foi batizado, você pode fazer aqui os sete mergulhos de Namã Vem conosco! Música Música Música